Foi suspenso o embargo do Irã à carne bovina do Mato Grosso. O Irã havia declarado embargo em maio deste ano por causa de um caso atípico de vaca louca no Estado. Em outras regiões do país, as exportações de carne não foram interrompidas. E, segundo o Ministério da Agricultura, neste ano já foram exportados 52 milhões de quilos de carne bovina para o Irã, o equivalente a 238 milhões de dólares.